E aí galerinha, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Marco, estamos aqui aproveitando a iluminação natural do dia pra tentar gravar um negocinho na melhor qualidade possível com as melhores coisas que a gente tem aqui na mão pra fazer né, tentar tirar leite de pedra é o seguinte, hoje eu quero falar um pouco sobre vocês eu quero falar com vocês sobre irrigação, rega como regar plantas em vasos você regar uma planta num vaso é um pouco diferente de você regar uma planta que está num local natural, na terra o vaso é um ambiente totalmente controlado e compacto digamos que é um ambiente fechado quase sempre ele não toma chuva, ou às vezes não pega muito sol não está exposto aos elementos naturais e além do mais, por ser um ambiente fechado, a terra dentro do vaso ela está totalmente diferente com a terra que está dentro do solo tem a drenagem diferente, tem um nível de compactação diferente e muitos outros fatores eu fiz umas gravações com o celular mostrando como é que eu faço na prática e logo logo eu vou estar mostrando pra vocês só que agora vamos dar uma lida aqui nos tópicos que eu preparei que é regar as plantas de maneira adequada é essencial para o bom crescimento e saúde das plantas por isso vamos aqui dar uma olhada nas dicas importantes pra manter as plantas saudáveis que é primeira dica, verificar a umidade do solo antes de você regar é importante você verificar a umidade do solo colocar o dedo na terra ver se ela está muda ou está seca se estiver seca, hora de regar outro fator, depende da planta também se você tem um cacto é diferente de você ter uma suculenta sei lá cada planta ela pede um ela pede um uma quantidade de água ela pede nutrientes diferentes aí você vai ver qual planta que você tem você vai pesquisar ah, qual a quantidade de água que eu tenho que regar um feijão uma hora pra nobes e etc e esse vídeo aqui também é o segundo vídeo da série que eu estou fazendo do meu vasinho, né de agrofloresta em vaso, né eu já postei aqui o primeiro vídeo que falei sobre a hora pra nobes que eu ganhei de metia e plantei no... plantada no vaso, né então vamos continuar você também deve procurar o momento certo de regar, né se a sua planta ela está exposta ao ambiente o ideal de você regar é no início da manhã ou no final da tarde quando a temperatura é mais baixa, né você tem que evitar regar as plantas durante o dia ou com o sol porque a água pode evaporar rapidamente as folhas podem se queimar e etc então meio-dia não regue sua planta meio-dia, cara rega a planta de manhã, cedinho de tardezinha de noite, sei lá escolhe a hora aí e também não é todo dia que você precisa regar a planta você tem que dar uma analisada como é que está o solo e qual que é a planta que você está regando você precisa escolher a quantidade de água adequada, né como eu já falei antes, cada planta ela tem necessidade diferente de água por isso é importante conhecer a necessidade de cada espécie no geral você rega as plantas até que a água comece a sair do fundo do vaso mas você tem que evitar encharcar o solo porque isso pode previscar as raízes, né cobre essas raízes quarta dica, né você observa a planta após regar a planta observe como ela reage se as folhas parecem murchas, sem brilho pode ser que a planta esteja precisando de mais água se as folhas estiverem amareladas e murchas pode ser que a planta esteja sendo regada em excesso logo quando você começa a observar o solo você já vê né só você ter cuidado, cara tipo, você não precisa derramar um mundo de água em cima da planta é só você tomar cuidado e ser uma pessoa consciente olhar, observar fazer as coisas com atenção quinta quinta dica, né forneça um ambiente adequado além de regar adequadamente é importante fornecer um ambiente adequado para a planta certifique-se de que o vaso seja grande o suficiente para o crescimento das raízes que o solo seja de qualidade e tenha os nutrientes necessários também é importante você fornecer luz adequada e proteger as plantas de temperaturas extremas a planta que eu tenho que é a Hora Pronobis eu acho até curioso eu sempre gosto de colocar ela no sol assim de manhã cedo aproveito e tomo sol junto entendeu é bom para você não desenvolver depressão para você regular seus hormônios e coisa e tal aí eu tomo sol junto com ela de manhã cedo se eu coloco ela no sol assim depois das 10 da manhã ou mesmo ou mesmo de manhã cedo se ela fica muito tempo ela começa a ficar murcha não é porque não tem água suficiente no vaso eu não sei parece que ela não suporta o sol cara engraçado que a Hora Pronobis ela é uma é da família dos cactos era para ela aguentar o sol é muito estranho mas logo você começa a observar a planta a minha está linda e maravilhosa aqui dentro do quarto tomando o sol que toma de manhã cedo e também ela fica próximo à janela ela toma luz indireta e a quantidade que eu rego também não é muito é só o suficiente e ela está bonita está crescendo folhas está se desenvolvendo caso você comece a notar coisas diferentes aí você vai pesquisando o que pode ser mas geralmente os problemas são sempre falta de nutrientes falta de sol ou falta de água ou também o excesso excesso de nutrientes excesso de sol e excesso de água os problemas sempre vão ser esses sempre para concluir aqui quero saber o que você achou das dicas regar as plantas no vaso é simples mas exige atenção aos detalhes eu espero que com essas dicas você possa manter as suas plantas saudáveis e bonitas e vamos agora fazer uma gracinha aqui mostrar para vocês como que eu rego essas plantas como que eu rego a minha planta né no caso como que eu faço aqui com participação especial aqui iluscre no nosso canal bora lá está gravando dona Camerilda? os minutinhos aí está contando? está rolando? fala assim ok pronto então aqui estamos com a Hora Pronobis uma planta que ela não precisa de muita água fontes das ruas da minha cabeça e do chat GPT lógico aqui temos feijão como saber que você precisa irrigar agora é a hora da dona Camerilda dar uma encostada aqui né Camerilda primeiro ó pratinho seco já é um sinal que você precisa irrigar segundo olha só a material orgânico aqui que coisa linda você abre a terra aqui ó aí você enfia o seu dedinho na planta no meio dos bisourinhos que tem aqui olha as larvas está vendo essa larva? vem ver essa larva que encoste aqui olha essa larva é uma minhoca isso aqui sei lá que da hora mano que da hora né então a terra está seca está vendo é uma minhocona a terra está seca dá para sentir no toque que a terra está seca deixa agora vou deixar a senhora minhocas aí esses dias tinha uma lacraia mó da hora agora se a gente viu que a terra está seca que o prato está seco está tão água aqui aí a gente vai regando com cuidado um pouquinho aqui um pouquinho aqui espalhando uniformemente essa terra ela é bem drenada está bem descompactada porque a gente planta bastante coisa aqui tem feijão também o feijão é mais para descompactar o solo para deixar a terra um pouco firme e principalmente para fixar nitrogênio ó a gente vai regando está vendo? aí quando que você vê que está bom olha só já começou a sair água aqui embaixo é sinal que já está bom você não precisa ensopar a planta de água senão você vai matar a raiz dela apobrecendo aqui já está bom aí outro dia você vê se tiver do mesmo jeito a terra seca você pega e rega de novo aos pouquinhos entendeu? vai molhando uniformemente aí esse feijão aqui ele já também se transforma em matéria orgânica né? tem outro aqui também que vai virar matéria orgânica você sempre corta ele deixa a raiz lá dentro porque é na raiz que fica o nitrogênio né? aí você vai corta aqui as minhoquinhas como vocês viram a senhora minhocas ali elas vão comendo a matéria orgânica vão cagando vai deixando o solo mais rico mais adubado com mais vida a única diferença do solo de um deserto pro solo de uma floresta é a vida cara o solo de uma floresta é repleto de vida o solo do deserto é só rocha só terra areia e é isso assim que você aduba pode finalizar aí dona Camerilda e aí dona Camerilda ficou boa a filmagem? ficou ótima o que você achou? é aprendeu o que sobre rega? interessante não gosto de minhoca por que você não gosta da minhoca se ela é nossa aliada? porque eu não gosto por que? me explique você não gosta da cobrinha mexendo? trauma trauma o que aconteceu? como foi seu trauma de minhocas? não quero falar sobre isso o povo vai pedir tá? olha o final aí figuraça né velho deu pra vocês entenderem aí o vídeo deve ter ficado claro e agora é o seguinte você chegou até aqui não tá inscrito no canal não deu like não comentou caralho já vai ter que fazer alguma coisa mano nós vamos ter que fazer alguma coisa com você é brincadeira tá? a gente não vai fazer nada mas é sério na moral dá moral pra nós aí se inscreve no canal curte o vídeo comenta alguma coisa da hora e manda aí pra quem precisa é aquele momento que passa milhões de coisas na sua cabeça é foda ser pobre né é foda ser pobre as únicas terras que nós tem é a que tá debaixo das unhas não vejo a hora do ser rico cara fala que o rico ele não ele não é feliz né ah pô pelo menos eu seria um triste rico né ser triste pobre é foda demais ajuda nós aí na moral valeu e até a próxima a próxima a próxima Amém.